Fala pessoal, belezinha? Então, como vocês estão neste vídeo que a gente vai continuar então aqui a série do Zerzar 7 Bloodstone Vamos continuar então aqui a nossa série de Zerzar 7 Bloodstone Deixa eu ver, pego a UMP aqui, acho que vou pegar, ou vou ficar mesmo com a AK Não vou ficar, agora que a gente, pra cá, se tem alguma coisa, não, tem nada Espaço aqui Os caras vão correr Para que não vire Vamos ver por trás Deixa eu ver, ó, esse cara aqui Stealth Isso Dá o stealth nele Ó, tem uma combate AR aqui Mas vou ficar com a AK mesmo Que tem Ah, ou pego o combate AR aqui E aí, o cara vai vir pra cá, ó Ah, a não pode vir para quem se chame É, não pode vir para quem se for Não pode vir para quem se for E aí E aí E aí E aí E aí Tem um cara mesmo E aí E aí O que tem um cara aqui ó E aí 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 Essa arma é muito boa a nossa ficando sem munição a nossa não tá saindo tanto inimigo o aum p pega são mp mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí os casos de 12 já é E aí E aí E aí E aí Bora que anza Só que anza ali que faltar Ah um combate a R que eu pegar E aí Uma UMP Nós temos uma K-74 E aí E aí Ah mas tem combate a R ali Pegar essa daqui então Aí ó Bastante munição de combate a R Pelo menos não morremos Aqui E aí Deixa eu vir pra cá E aí 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 Engraçado que a proeza deles é só atirar em linha reta Aê Aqui vai ter uma ceninha aqui A verdade é um... é um outro ensaio Procure e elimine Wreck E agora estamos dentro de uma represa Vai, 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 Stealth Aê No Stealth Ali vai ter uns inimigos Aê Dois já era Esse combate a R é muito boa Uma arma muito boa Pelo menos E ó, tem um Karan ali Vamos fazer uma chacina aqui Ó, tem mais um Karan ali O que é? 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 Tem mais o cara descendo ali Aí, pronto Eliminei os inimigos daqui Aí vamos recarregar as armas Aqui, ó Olha, eles estavam bem equipados aqui É, essa missão aqui Eles estão sempre muito bem equipados Aqui você tem que meio que abaixar a ponta Sabe, daqui a um lado Opa, não sabia que tinha um cara aqui Ó, tem uma sniper aqui Ó, vai ter um cara ali Agora começa a parte Ó, vamos ter uns inimigos ali Você não precisa meio que pegar esse riff daqui Quer dizer, é certo que pode ter uns Franco Nossa Nossa Aí, já era Agora vamos pegar o combate AR de novo Olha o cara ali O que é isso? Não, 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 não. Mais um ali Nossa Ah é, acho que agora já se foram todos Ó, tem mais uns caras Aqui Usar a pistola aqui Acho que agora eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Então espero que vocês tenham curtido este vídeo Então vai deixando seu like Então até o próximo vídeo Então falou, até mais e fui!